Oi, tudo bem? Eu sou a Fernanda Rodrigues e estamos aqui dia 3 de dezembro com a meditação que tem o título Hoje é o dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Segundo a Coríntios 6, 2. Anos atrás estive realizando uma série de conferências evangélicas na grande cidade de Bombayim, Mumbai, na Índia. Cada noite lá estava Sunderdas, na mesma cadeira. No decorrer das reuniões, contatos pessoais com o jovem indiano revelaram que o Espírito de Deus estava trabalhando em seu coração. Sunderdas nutriu o desejo de seguir o Senhor em plena obediência a sua palavra, mas Sunderdas hesitava. Que diriam seus amigos? Como poderia resolver este problema? Assim foi adiando a sua entrega. Uma noite notei que Sunderdas não estava presente. Na reunião seguinte, faltou de novo. Os muitos compromissos me impediram de ir visitá-lo, mas fiquei preocupado com sua ausência. No terceiro dia, dois de seus amigos vieram falar comigo. Trouxeram-me notícias tristes. Sunderdas foi atacado por uma mortífera doença da região e tinha falecido. Suas intenções tinham sido boas tinham sido boas. Queria seguir o Senhor. Pretendia fazê-lo algum dia, mas foi adiando sua entrega a Deus. O imprevisto lhe tirou a vida. Talvez sem estar preparado. Existem hoje no mundo milhões de pessoas semelhantes a Sunderdas. Muitos jovens, moços e moças, dominados pela alegria de viver, consideram a religião coisa enfadonha, até certo ponto sombria. Serve bem para os velhos, não para jovens como eles. Desejam levar vida livre de inibições. Muitas vezes, assuntos sérios são relegados a algum futuro distante. Quando eu for mais velho, então tratarei de ser bom. A vida é incerta. Não sabemos o que nos reserva o amanhã. O diabo diz, amanhã, de sua parte, Deus nos convida. Hoje. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Não amanhã, mas hoje. É o dia da nossa decisão. Que você também decida hoje seguir a Deus. Essa meditação foi escrita por Robert Pearson e publicada em agosto de 1960.